Tá lembrado aqui desse elevador? Tá lembrado, Gigi? Ó, Gigi, tá lembrado disso aqui? Lembra aquilo ali, Gigi, que você sempre pegava ali? Ó, Gigi, 1505, Gigi, tá lembrado? Olha, Gigi, tá lembrado, Gigi? Esse corredor aqui, você vivia correndo, Gigi? Olha, Gigi, tá lembrado? Aqui tinha a mesa, onde você papava. Ah, o quarto da Gigi lá. Ah, aqui ficava os brinquedos da Gigi. Aqui era a varanda da Gigi. Aqui ficava a televisão da Gigi. Aqui era a poltrona. Aqui, Gigi, a tua varanda. Tá lembrado, Gigi? Olha a tua varanda, Gigi. Gigi, tá lembrada? Olha o quarto da Gigi ali. Vamos lá no quarto da Gigi. Tá lembrado, Gigi, da tua primeira casa? Olha o quarto da Gigi aqui. Aqui era o quarto da Gigi. Olha os armários da Gigi aqui. Ih, ficou coisa aqui. Tem coisa aqui, gente. Esqueceram coisa aqui, gente. Ih, esqueceram mais coisa aqui. Ih, tem mais coisa aqui pra pegar ainda, hein, gente. Tem que pôr coisa aqui pra pegar, hein. Ih, aqui era a cama da Gigi. Aqui era a cama da Gigi, aqui era o banheiro da Gigi. Ó, o banheiro da Gigi, gente. Tá uma bagunça, hein, Gigi. Aqui, a bolsa da Gigi tá aqui, ó. E aqui é o quarto da mamãe e do papai. Ih, quarto da mamãe e do papai. Olha o Ness aí, gente. O quarto da mamãe e do papai era aqui. Lembrou, Gigi?